Fala, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um Monetize Responde, o 25º Monetize Responde, né? Acho que é o 4º de 2021 aí, né? Pra dar muito conteúdo pra quem tá acompanhando a gente aí no YouTube. Não é isso, Renato? É isso aí, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Monetize Responde, a 25ª edição. E nós estamos aqui hoje pra tratar de alguns assuntos, né? Como Instagram, Facebook, que é muito do interesse aí da nossa audiência, né, Rafa? É isso aí. A gente vai falar um pouco sobre as diferenças, vantagens e desvantagens entre uma conta comercial e uma conta pessoal do Instagram, né? Principalmente voltada aí pro mercado de afiliados. Vamos dar alguma dica aí também pra você ter um perfil de conteúdo profissional pra converter clientes usando essas duas redes. E a gente vai falar um pouquinho também aqui sobre como converter clientes que estão clicando nos seus anúncios, mas não estão efetuando a compra. Não é isso, Renato? É isso aí, Rafa. E também é importante a gente falar aqui que a gente tá dentro do Projeto Verão, né? Que tá rolando aí nas nossas redes sociais. O Projeto Verão é mais uma ação aí da Monetize pra que você, produtor e afiliado, possa vender mais aí na estação mais quente do ano, né? A gente tá trazendo uma série de conteúdos voltados pra te ensinar marketing digital, empreendedorismo, falar um pouco do mercado de afiliados também. Tudo pra que você possa fazer vendas sazonais aqui nesse período e faturar alto também, né, Rafa? É isso aí. E não só dicas. A gente tá trazendo pessoas do mercado, pessoas experientes pra compartilhar as dicas, né, que fizeram eles se tornarem afiliados, gerentes de afiliados ou profissionais referência de marketing aí no Brasil. Bora rodar a vinheta então pra gente começar mais uma Monetize Responde? Toca a vinheta. E se você tá chegando aqui no nosso canal agora, não esquece de apertar no botão logo aqui embaixo do vídeo pra poder se inscrever e também no sininho de notificações pra sempre ser notificado quando a gente trazer um vídeo novo aqui no nosso canal. E também, se você tá gostando do tema que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, já não esquece de deixar o seu like porque o seu feedback é sempre muito importante pra gente, né, Rafa? É isso aí. Vamos pra primeira pergunta então, Renato? Lembrando que hoje, essas três perguntas, elas estão sem os autores, que elas foram com base numa pesquisa que a gente fez, né? E acabou que as pessoas que mandaram, elas não colocaram os nomes. Mas a gente retirou essas perguntas, ele tá respondendo, eles sabem que as perguntas serão respondidas aqui no Monetize Responde, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta é pra começar a postar no Instagram, eu preciso mudar para empresarial, eu posso continuar com a minha conta comum? Quer começar respondendo essa, Renato? Posso sim, Rafa. Pra começar a postar no Instagram, não necessariamente você vai precisar de uma conta empresarial, né, ou de uma conta comercial, ou de uma conta de criador de conteúdo. Você pode postar do seu perfil pessoal também. Só que, ao criar uma conta empresarial, lá no Instagram, você vai ter uma série de vantagens, né? Como, por exemplo, você vai poder promover, começar a promover os seus posts, né? Pra ter mais alcance aí, com todo o seu conteúdo. Você vai ter acesso também aos insights do Instagram, né? Que basicamente são as métricas de tudo que você posta ali dentro. Então, quando você cria um perfil empresarial, existe uma série de vantagens que o perfil profissional não tem. Então, se você quer começar a trabalhar de forma profissional no Instagram, pra ter esses recursos que um perfil pessoal, perdão, não vai te proporcionar, o que a gente recomenda pra você, então, é criar um perfil profissional desde já, né, Rafa? Um perfil empresarial. Seja um perfil comercial, perdão, ou um perfil de criador de conteúdo também. A gente vai deixar um link aqui embaixo da própria central de ajuda lá do Instagram, falando quais são as diferenças entre esses dois tipos de perfil, tá bom? Porque existem umas diferenças assim. Aí você vai ver qual desses dois tipos, né, faz mais sentido aí pro seu negócio, qual desses faz mais sentido pra você e você escolher, então, pra poder criar o seu perfil. Beleza? Boa, Renato. E vale lembrar também que pra você fazer tráfego pago, precisa ser um perfil comercial, tá? Se não, você não consegue fazer, você não consegue ter o desempenho ali das suas campanhas, não consegue anunciar. Então, você faz a vinculação do seu perfil, né, a sua conta de anúncios pra fazer os seus anúncios ali, tá joia? Vamos pra segunda pergunta aqui, Renato? Olha, Rafa, como criar uma página profissional no Facebook e Instagram e converter clientes? Olha só, essa é uma pergunta muito boa. a gente já respondeu algumas vezes aqui, né, o que é necessário pra você converter clientes utilizando as suas redes sociais, né? E como que você faz uma página profissional nesse sentido, né? Vamos tentar dividir bem aí, né? Quando fala profissional nesse sentido, a gente não tá falando uma página comercial, que foi o caso que a gente acabou de responder. Uma página profissional é aquela página que o conteúdo dela, ele passa veracidade, ele passa autoridade, ele passa tranquilidade pra quem tá vendo ali, né, no caso o cliente, se sentir confortável pra comprar o link que você publica ali nas redes sociais, o link dos seus anúncios, né? Então ele tem que, pra você fazer essa página profissional, acho que o primeiro passo é você identificar a sua persona, né? Você saber os gostos da sua persona, que tipo de conteúdo que eles estão procurando, né? Pra partir daí, você traçar o seu planejamento de conteúdo, sempre pensando no que essas pessoas estão procurando, e como você vai ajudá-las, como você vai ajudá-las nessa transformação, né? Através do seu conteúdo, através da indicação dos seus anúncios e tudo mais. Então o primeiro passo é identificar a sua persona, o segundo passo é fazer um planejamento de conteúdo e o terceiro passo é você entregar um conteúdo que atenda às dores da sua persona de alguma forma. Seja através de informação, né? Então se a pessoa tá pesquisando ali, vamos supor, ela quer aprender marketing digital, você pode produzir os seus conteúdos pensando em dar algumas dicas ali que as pessoas podem começar a aplicar, mas sempre tendo em mente que o produto, o curso de marketing digital que você tá divulgando, vai ter mais ferramentas, vai ter mais conteúdos que vão potencializar aquilo ali que você já tá divulgando pra quem comprar o seu produto. Não é isso, Renato? O que mais que a gente pode trazer aí de dicas pra ter um perfil profissional pra converter mais vendas? É isso aí, Rafa. Eu acho que você já resumiu muito bem, né? O essencial, né? Que é definir a persona, né? Pra qual a gente vai publicar os conteúdos, depois montar uma estratégia de conteúdos e depois colocar em prática, né? Publicar, é o que a gente sempre fala aqui, começar a publicar com frequência e etc. Porque só assim, né? Resolvendo as dores da sua persona, elas vão enxergar você como autoridade, vão enxergar você como um perfil profissional, né? Um perfil realmente competente aí do seu nicho. E outra coisa que é super importante você trabalhar também pra que as pessoas te enxerguem como um perfil profissional, é você trabalhar o seu branding, né? O que que é o branding? É basicamente a identidade do seu perfil. O que diferencia você dos demais concorrentes aí do seu nicho. E você pode fazer isso de diversas formas, como, por exemplo, definir uma paleta de cores pros posts, né? que você vai criar ali pras imagens. É você definir o tipo de comunicação, o tom de voz com o que você vai falar com o seu público ali no Instagram, com a sua audiência, nas suas redes sociais. Então, acho que isso é muito importante também, né? Você pensar numa forma estética, numa forma visual e de comunicação também de como você vai diferenciar dos seus clientes. Porque isso é muito importante também, inclusive, pra você se posicionar. quando as pessoas pensarem em alguma autoridade do nicho, né? Elas sempre vão lembrar de você por conta daquela identidade, né? Diferenciada que você tem, né, Rafa? É isso aí. E um outro ponto que a gente já falou aqui em edições passadas do Monetize Responde e que tem que ficar sempre atento é não trabalhar uma variedade de produtos em um mesmo perfil, né? Se o seu perfil é voltado pra falar de marketing digital, fala só de marketing digital ali. Não chega... Se você promove também um e-book de receitas low carb, por exemplo, não fale de marketing digital hoje e amanhã de receitas low carb. Crie um outro perfil, crie uma linha de conteúdo voltadas pra essa área fitness, né? E trabalha isso em outro perfil. Então, é ter um perfil focado em um tipo de produto, né? Se você aí divulga vários produtos, né? Se você não é um afiliado à autoridade, por exemplo, e você divulga vários produtos, cria um perfil focado pra cada tipo de produto. Já se você quer trabalhar com a questão de autoridade, foca ali exclusivamente no que você quer ser conhecido como autoridade. Não é isso, Renato? É isso aí, Rafa. Bora pra próxima pergunta? Bora. Que é a seguinte. Fiz anúncios para ver se conseguia vender. Porém, as pessoas apenas clicaram nos meus links e não compraram nada. O que eu devo fazer? Vamos lá. Se as pessoas estão clicando nos seus anúncios e não estão realizando a compra, né? Depois que ela vai pra página de vendas, a gente tem que analisar duas coisas. A primeira é, você tá enviando eles direto pro checkout ou direto pra página de vendas, né? O primeiro ponto é esse. Se você estiver enviando direto pro checkout, você pode cancelar essa campanha e passar a enviar direto pra página de vendas. Porque dificilmente a venda acontece com base apenas no anúncio, tá? É na página de vendas do produtor, se você é afiliado, na sua página de vendas, se você é produtor, que você vai desenvolver todos os seus argumentos ali de venda, né? Você vai mostrar a transformação que o seu produto promove, você vai mostrar a prova social das pessoas que tiveram contato com o seu produto, você vai mostrar as garantias que a pessoa tem ao comprar o seu produto, tá? Se você tá fazendo certinho e tá mandando pra página de vendas e mesmo assim as pessoas não estão comprando, a gente tem que prestar atenção em outros pontos. Qual que é a oferta que você tá colocando no seu anúncio? Ela tá de acordo com o que o usuário vai ver na página de vendas, né? Porque às vezes você tá prometendo uma coisa muito grande, muito absurda, às vezes, talvez, no anúncio, que na hora que a pessoa chega na página de vendas não condiz com aquele primeiro contato que ela teve, né? Então, vamos lá, colocar ali, vamos supor, pegar um exemplo bem absurdo, né? Você tá divulgando um curso de marketing digital pra ficar ali no exemplo que a gente já pegou. E no seu anúncio, você fala que a pessoa de forma garantida ela vai conseguir faturar seis, sete dígitos aí em um mês comprando esse curso. Mas na página de vendas isso não é falado em nenhum momento. Então, a oferta que você tá colocando na cópia do seu anúncio, ela tá diferente do que a pessoa vai encontrar na página de vendas. Então, isso pode influenciar ela não estar realizando a compra. Agora, se a oferta do seu anúncio, a cópia do seu anúncio tá certinha, tá oferecendo uma oferta adequada com o que tá na página de vendas, mas chega na página de vendas e a pessoa não tá convertendo, pode ser a cópia da página de vendas que tá ruim, né? A gente tem que avaliar isso e fazer as alterações. Tem que confirmar se os call to actions, os CTAs, os botões de vendas, se eles estão certinhos, se estão linkando direto ali pro checkout. Então, são vários fatores que a gente pode observar aí que podem levar o usuário a clicar no anúncio e não realizar a compra. Talvez até a questão da precificação tem que ser observada, né? Porque às vezes a pessoa tá chegando ali, tá se deparando com o produto e que a precificação tá errada, talvez não tá adequada ali pro público certo, né? Então, são vários fatores, né? E isso vai muito da questão da otimização também, né? Dos seus anúncios. Se eles estão sendo entregues pra uma boa segmentação, se estão sendo entregues pra um bom público, né? Então, são vários fatores que a gente tem pra observar aí. Você tem que testar cada um desses de forma isolada pra identificar onde é o problema, tá? Então, se a sua cópia tá adequada e a pessoa não converte na página de vendas, verificar se a página de vendas tá entregando aquilo, né? Se os argumentos são bons, se a cópia é boa, se as provas sociais são interessantes, se os call to actions estão todos ali no lugar, né? Então, são vários pequenos fatores que a gente tem que observar aí, testando isoladamente cada um deles pra entender qual que é o problema das pessoas estarem clicando nos seus anúncios e não estarem efetuando a compra, beleza? É isso aí, Renato. Tem mais alguma coisa pra acrescentar? É isso aí, Rafa. Eu acho que você resumiu tudo muito bem. O problema, ele pode acontecer, eu acho, tanto no anúncio, né? Às vezes, ele pode ter feito um anúncio sensacionalista demais, né? Isso ter gerado um clickbait, né? Que a gente chama. Ter gerado um excesso de cliques que não necessariamente tá... pessoas que estão querendo saber sobre o que você tem a vender em si, mas porque você fez algo chamativo até demais, né? E elas estão entrando ali é mais por curiosidade mesmo, não necessariamente com a intenção de comprar de você. Então, é por isso que, às vezes, elas estão clicando nos seus anúncios e não estão comprando, né? Ou, talvez, é porque você tem um problema com a oferta do seu produto, né? Às vezes, o produto que você tá vendendo ali, ele não atende às expectativas da sua persona, né? Ele não resolve de forma completa as dores da sua persona ou o produto ele tá caro demais, ele não entrega valor suficiente pra... pro seu potencial cliente, né? Então, você analisando esses dois pontos, você consegue identificar por que você tá recebendo vários cliques, mas não está conseguindo fazer vendas no final das contas. Eu acho que é isso. Boa, Renato! Sempre agregando demais aí pra quem tá chegando agora. Então, é isso, gente. Estamos chegando ao fim de mais um Monetize Responde, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe nessa edição. Não se esquece de inscrever aqui no canal pra receber o conteúdo em primeira mão e vai conferir lá no nosso Instagram também e no blog da Monetize, né? Então, o Instagram é arroba Monetize, não é isso? E no nosso blog é o blog.monetize.com.br. Vai lá conferir que o Projeto Verão tá bombando, a gente tá dando as dicas mais quentes da estação, trazendo os melhores profissionais do mercado pra compartilhar com vocês alguns pensamentos, alguns insights, algumas dicas que vocês podem aplicar agora, aproveitando esse momento aí, né? De sazonal, verão, muita gente ficando em casa por causa da pandemia, né? Então, tá entrando nesse mercado, pessoas estão comprando mais pela internet, pessoas estão vendendo mais pela internet e você não pode ficar de fora dessa onda. Não é isso, Renato? É isso aí, Rafa. Então, estamos chegando ao fim de mais uma edição aqui do Monetize Responde. E se você gostou então desse conteúdo que a gente trouxe aqui pra você, não esquece de dar o seu like porque o seu feedback é sempre muito importante pra gente e também não esquece de se inscrever no nosso canal apertando o botão que tá aqui embaixo do vídeo e também o sininho de notificações porque sempre quando a gente trazer um conteúdo novo aqui, você vai ser avisado aí nas notificações do seu celular. Então, é isso. Até a próxima, galera. Até mais. Até a próxima. Boa.